Bom dia a todos, eu peço desculpas pelo atraso, hoje está sendo um dia especialmente agitado, mas vamos ver se nós ganhamos aí um pouquinho do tempo que eu não pude ainda dedicar a estar com vocês aqui. A ideia é compartilhar com vocês algumas informações factuais, substantivas, sobre o como se desenvolverá a cúpula, como se estruturará e um pouco dos resultados que se podem esperar. E depois, como mencionava o ministro João Alfredo, vou estar à disposição de vocês para responder as perguntas que eu possa responder. Então, como é do conhecimento público, a cúpula ocorrerá em 13 e 14 de novembro, é a 11ª cúpula do BRICS e se dá sob o mote, que é o mote da própria presidência brasileira, crescimento econômico para um futuro inovador. Articula, portanto, obviamente, crescimento econômico e inovação. Temas, evidentemente, muito importantes para os cinco países que compõem o BRICS. confirmaram a presença na cúpula dos chefes de Estado ou de governo de todos os membros, o presidente Putin da Rússia, o primeiro-ministro Modi da Índia, o presidente Xi Jinping da China e o presidente Cyril Ramaphosa da África do Sul. Como também as senhoras e senhores sabem, é a terceira vez que o Brasil cediu uma cúpula do BRICS, a primeira em 2010, em Brasília, a segunda em Fortaleza, em 2014, e esta aqui, em Brasília. A presidência brasileira, desde o seu início, definiu, como fazem de resto os demais membros do BRICS que ocupam a presidência do foro, definiu áreas prioritárias, que foram ciência, tecnologia e inovação, economia digital, fomento do contato entre o Conselho Empresarial do BRICS e o NDB, o novo banco de desenvolvimento, e o combate aos ilícitos transnacionais e ao terrorismo, e houve também esforços muito importantes na área de cooperação, em matéria, em cooperação na área de saúde. A cúpula de Brasília, como de resto as demais cúpulas, ou quase todas as cúpulas, são o ponto culminante de um processo, evidentemente, de cooperação, de construção desses resultados que derivam de todo o processo de cooperação ao longo do ano, e que cooperação essa que se estrutura, evidentemente, em um sem número de reuniões. No caso da presidência brasileira, até o final de dezembro, terão sido realizadas mais de 100 reuniões, 115, mais ou menos, reuniões, o que demonstra a grande atividade da presidência brasileira ao longo de todo esse ano, e, evidentemente, do engajamento, do envolvimento do Brasil e dos demais membros do foro. Dessas mais de 100 reuniões, houve um encontro informal de líderes, neste ano, à margem da cúpula do dia 20, em Osaka, é, como sabem, um encontro tradicional, que acontece sempre, e esse ano não foi diferente, em junho, e 16 encontros em nível ministerial, alguns deles ainda por realizar-se nos próximos dias. Foram realizadas reuniões ministeriais nas áreas de relações exteriores, aqui eu recordo a terceira reunião de chanceleres dos países do BRICS ocorrida no Rio de Janeiro, em julho. Então, em relações exteriores, finanças, saúde, ciência, tecnologia e inovação, comunicações, meio ambiente, agricultura, energia, cultura, trabalho e emprego, comércio e assuntos de segurança nacional. Todas as declarações adotadas nessas várias reuniões ministeriais que já tiveram lugar estão à disposição de todos, inclusive, evidentemente, da imprensa, no site da presidência brasileira do BRICS. Imagino que todos já conheçam, mas repito aqui o endereço, www.brics2019.itamaraty.gov.br. Eu mencionei há pouco que a presidência brasileira, já no início do ano, definiu as áreas prioritárias, mas também desde o início do ano, desde o início da presidência, foi definida, se quiser, uma atitude. E essa atitude, determinada pelo próprio presidente da República, é de que toda a cooperação que se preparasse ao longo do ano e que, como eu disse, terá o seu ponto culminante na cúpula, tivesse a marca do pragmatismo, da praticidade, do propósito muito firme de chegar ao final do ano com resultados concretos, tanto quanto possível, perceptíveis pela sociedade como úteis à própria sociedade nos vários campos dessa cooperação. e nós poderemos mencionar alguns exemplos ao longo dessa minha breve exposição e depois da nossa conversa, caso haja interesse por parte das senhoras e dos senhores. Como se vai dar a cúpula, como se estrutura e o que vai acontecer na cúpula dos dias 13 e 14. No dia 13, todos os líderes participarão da sessão de encerramento do Fórum Empresarial do BRICS, que é um evento organizado no Brasil pela CNI, e espera-se a participação de aproximadamente 500 empresários e empresárias dos cinco países. nesta cerimônia de encerramento, os líderes, ou seja, os chefes de Estado e de governo, farão breves intervenções e, seguido deste evento, haverá um jantar de boas-vindas oferecido pelo presidente da República no Palácio do Itamaraty. No dia 14, transcorrerá, digamos, a cúpula em si, com duas sessões, como de praxe, uma fechada, reservada, a que, portanto, não terão acesso ou da qual não terão conhecimento específico o público em geral, inclusive a imprensa, repito, é a praxe, no BRICS, e depois uma sessão aberta, esta, sim, de conhecimento no seu teor, nas suas discussões, a todo o público, inclusive a imprensa. Em ambos os casos, essas sessões se estruturam sob a forma de intervenções dos líderes, dos líderes. A sessão aberta tem por tema cooperação intra-BRIX. ao final dessas sessões ocorrerá a adoção da Declaração de Brasília, que, como de praxe, vai tratar de um... uma vasta, uma vasta, ampla gama de temas econômicos, políticos. Esse texto está ainda em negociação, como é também de praxe. Nos dias que antecedem a cúpula, haverá uma reunião de xerpas, que são os altos funcionários responsáveis em cada membro pela condução dos negócios da cooperação BRICS. Essa reunião acontecerá de 9 a 12 de novembro, aqui em Brasília. Então, como eu dizia, depois, ao final dessas duas sessões, adota-se a declaração. ato contínuo, os líderes participam do que também já é tradicional no BRICS, que é um diálogo entre ou com, dos líderes com as presidências do Conselho Empresarial do BRICS e do novo Banco de Desenvolvimento, que terá em Brasília, nesses dias, tanto o seu presidente quanto os seus vice-presidentes. nessa oportunidade, ou seja, nesse diálogo que é público, cada líder receberá das mãos do presidente da sessão nacional, da respectiva sessão nacional do SEBRIX, do Conselho Empresarial BRICS, o relatório do Conselho, das atividades realizadas ao longo do ano. Tipicamente, esses relatórios contêm recomendações do setor empresarial aos seus líderes e ao BRICS em vários aspectos, evidentemente, de interesse do setor privado. E a cúpula se encerra com um almoço oferecido também pelo presidente da República, também no Itamaratinho, em homenagem aos seus homólogos, aos seus pares. durante a cúpula, como eu disse, ou seja, o esforço de cooperação ao longo do ano tem seu ponto culminante na cúpula e na cúpula é que se anunciam os resultados obtidos desse esforço de cooperação. Alguns desses resultados vão se dando ao longo do ano e vão compondo essa grande cesta de resultados, de deliverables em inglês, que é uma nomenclatura já mais ou menos consagrada, e outros são preparados e não anunciados porque são, como eu disse, justamente anunciados na cúpula. Apenas para ilustrar um pouco o tipo de resultado ou de setores em que se esperam resultados, eu posso mencionar na área econômica e comercial um memorando de entendimentos que deve ser assinado não na cúpula, antes da cúpula, entre as agências de promoção de exportações e atração de investimentos ou os congêneres, nem todos os países têm a mesma institucionalidade nessa matéria, nem todos têm agências, mas entre os países, entre as agências dos países que têm esse tipo de arranjo institucional e as suas congêneres nos países que não têm. Em ciência, tecnologia e inovação é uma outra, ou ciência, tecnologia e inovação é uma outra área em que a cooperação intra-BRIX é tradicionalmente muito intensa, muito substantiva. Neste ano, nós vamos fazer avançar essa cooperação que, como eu disse, já é bastante densa. Um elemento que eu posso destacar é a criação, em setembro, agora deste ano, da rede de inovação do BRICS, que essencialmente busca fortalecer os contatos entre os ambientes e instituições, entidades, atores relevantes em matéria de inovação nos países do agrupamento. Exemplos desses atores ou entidades são parques tecnológicos, incubadoras e pesquisadores normalmente vinculados a universidades, mas não exclusivamente. Um outro tema muito importante e que esteve, está entre as prioridades da presidência, como eu assinalei no início, é o combate à corrupção. E, além de reuniões de especialistas que houve também neste ano, prepara-se o próximo passo de cooperação entre a BRICS nessa matéria, que é uma compilação de política e legislação sobre o tratamento do tema nos vários países. Digo que lança as bases para mais um passo nessa direção, porque é a partir desta compilação que se pode avançar em dois elementos muito importantes, em dois aspectos muito importantes, em duas modalidades muito importantes de cooperação, que são o intercâmbio de boas práticas, isso é muito comum em grupamentos como o BRICS, não só, e que tem um valor importante que é da aprendizagem mútua. E o segundo, evidentemente, aspecto muito importante que será facilitado a partir dessa compilação, é a identificação de oportunidades específicas de cooperação em casos concretos. De novo, não de novo, mas para deixar claro, não se trata aqui da cooperação específica em nenhum caso específico, mas do avanço nas bases de cooperação nessa matéria. em contra-terrorismo, que é também um tema de grande importância, também houve um trabalho importante esse ano, eventos que foram realizados, e se avançou na estruturação dessa cooperação em áreas temáticas, dentro do grande tema de contra-terrorismo, sob a forma da constituição de cinco subgrupos do grupo de trabalho de combate ao terrorismo. Em saúde, uma área também muito importante, porque, além do seu valor próprio, intrínseco, ilustra, evidencia esse esforço da presidência brasileira, por determinação do presidente Bolsonaro, como eu dizia ao início, de que a presidência termine sendo o governo brasileiro e os demais governos capazes de demonstrar à sociedade a relevância concreta, específica da cooperação entre os cinco países. A cooperação em matéria de saúde se concentrou esse ano em tuberculose e na área de aleitamento humano, naturalmente, como prevenção de enfermidades. Então, esse é apenas um, digamos, um pequeno, uma pequena amostra dos resultados que foram e estão sendo e serão ainda até o final da presidência alcançados na cooperação entre os países do BRICS e tudo isso será referido, mencionado na declaração de líderes que vai ser adotada no dia 14, como eu disse. Esses são os elementos de informação principais que eu gostaria de compartilhar com as senhoras e com os senhores hoje. E, como disse ao início, estou à disposição para ouvir comentários e fazer e responder as perguntas que eu possa responder. Posso? Daniel, do Jornal Valor, embaixador, obrigado pelos esclarecimentos. Três pequenos esclarecimentos, eu sei que é difícil de se perder neles, mas se o senhor puder endereçar a todos. Se eu puder. Primeiro, na questão de combate à corrupção que o senhor mencionou, achei muito curioso e eu imagino que a compilação de políticas e legislação não é um ponto de chegada longe disso. No que mais se pode evoluir se já se falou de, por exemplo, tratados de extradição, algum convênio de cooperação na área de Ministério Público, etc. Segundo o eixo que eu queria lhe perguntar é do Banco dos BRICS se já há uma definição, se durante a cúpula já se pode chegar a um candidato brasileiro que vai exercer, como sabemos, a presidência a partir do ano que vem e se há algum mecanismo mais concreto de aumentar os financiamentos para o Brasil que não têm sido correspondentes aos aportes que nós já fizemos. e, terceiro ponto, finalmente, eu esqueci o nome exato do fórum estendido, ampliado, que normalmente existe na cúpula dos BRICS, mas aquele fórum em que o país sede da cúpula normalmente chama os líderes da sua região para otimizar contatos com as autoridades todas dos BRICS e nós não vamos realizar desta vez. o que explica a não-realização? Obrigado. Respondo aos poucos ou juntando? Eu prefiro aos poucos. Isso. Está bem. Obrigado. Começando do final, Daniel, para o início, o jargão que você não recorda são dois que tornam ainda mais difícil recordar do jargão, que são BRICS Plus e Outreach, do inglês, de se aproximar, de buscar, a diferença entre um e outro é que no Outreach normalmente se convidam, ou em presidências anteriores se convidaram os países da região, como você mencionava, da região naturalmente do país que ocupa a presidência. E no BRICS Plus, que foi uma iniciativa chinesa, entendo originalmente, que é convidar um grupo de países que não estão na vizinhança do país que ocupa a sede, mas que aquela presidência específica entende, são atores interessantes, relevantes para as discussões que acontecem no BRICS naquele ano. Você corretamente recordou que o Brasil decidiu, neste ano, não realizar esses dois tipos de exercícios e a razão remonta ao que eu dizia no início da nossa conversa, que é o fato de que a presidência brasileira pôs o foco na cooperação intra-BRICS e no, digamos, no enfoque, na atitude, na perspectiva muito pragmática de pôr todo o nosso esforço a serviço de uma agenda de cooperação interna e muito palpável, concreta. Não é que isso não possa ser naturalmente feito com outros países, mas, pela própria natureza e pela própria composição, esse esforço de cooperação intra-BRICS muito pragmático, muito, em alguns casos, detalhado, evidentemente, supõe um processo de preparação ao longo de um ano que não pode se dar com países que não participam desse processo de preparação. Tipicamente, nos outros anos, esses exercícios e, diferentemente do que acontece no G20, para quem acompanha o G20, diferentemente, esses países são convidados para uma cúpula, eles não participam do processo de cooperação, de estruturação, de avanço da cooperação que acontece ao longo do ano. Então, essa é a razão pela qual nós resolvemos não fazer esse exercício esse ano. NDB, candidato brasileiro, para que todos estejam na mesma página, o Daniel se refere ao fato de que caberá ao Brasil escolher o presidente do NDB, o futuro, o próximo presidente do NDB, de acordo, ou conforme acordo já pré-estabelecido, e a resposta é não, não haverá nenhum tipo de anúncio nessa matéria, nós estamos algo distantes do momento em que haverá substituição de presidência da presidência do NDB, e o tema será tratado no próprio banco antes de que seja anunciado o candidato brasileiro. no que diz respeito à corrupção, você corretamente também diz, e acho que eu tentei certamente também transmitir essa noção, esse exercício, por exemplo, de compilação não é absolutamente o ponto de chegada, é um dos pontos intermediários nesse esforço e nesse trajeto, nessa trajetória de cooperação nesse assunto que o BRICS já, digamos, mantém, com essas duas finalidades que eu mencionava, ou seja, facilitar o processo de intercâmbio de experiências, conhecer como são práticas dos outros países e legislação, e há sempre uma, se dizer de algum modo, uma polinização cruzada nesses exercícios, recordo aqui, por exemplo, num outro grupamento que é o G20 e os que estiveram presentes à conversa que nós tivemos antes da cúpula de Osaka, eu mencionava isso, também na área de combate à corrupção, que é, muito concretamente, o Brasil se valer do que das discussões do trabalho que houve no G20 em matéria de proteção a denunciantes para conformar a sua própria legislação hoje inexistente na área de proteção de denunciantes. Repito, não estou falando de BRICS, estou falando de G20, mas apenas estou dando o exemplo de como esse tipo de exercício de intercâmbio de experiências, de legislação, etc., pode ser útil. Respondendo concretamente à sua pergunta, se algum tipo de cooperação específica em matéria de extradição, cooperação entre ministérios públicos, está no radar do BRICS nesse momento, não especificamente, existem arranjos bilaterais, ou pode haver arranjos bilaterais nessa matéria, de cooperação em área, de cooperação judicial, mas no âmbito do BRICS, nesse momento, não há nenhum plano, o que não impede, evidentemente, que seja a proposta de uma presidência futura. Como sabemos todos, a Rússia ocupará a presidência do BRICS em 2020. Bom dia, embaixador. Edgardo Loguercio, da agência chinesa Xinhuan. Embaixador, essa cúpula acontece num contexto internacional onde temos um grande debate que tem se descendo rolando já há um tempo, entre, de um lado, a questão de protecionismo, unilateralismo, e do outro, multilateralismo, abertura comercial, etc. Qual a sua apreciação da importância, do significado dessa cúpula nesse contexto? E também, qual é o ponto de vista brasileiro com relação a esse debate? E a segunda questão é, a partir da experiência brasileira na presidência pro Templo, quais seriam, do ponto de vista brasileiro, as prioridades na continuidade da cooperação entre os BRICS? Quais são os pontos principais que se colocam para tratar no futuro? Obrigado. Obrigado. Em toda razão, essa cúpula, como as cúpulas de outros foros, se dá num momento... Todo momento é particular, não é? Não há momento que não seja particular, mas num momento em que há grande preocupação com uma série de fenômenos, processos, um deles é de tensões comerciais entre Estados Unidos e China, por exemplo, tensões que, como resultado do esforço de ambos os países, China e Estados Unidos, parecem se encaminhar nesse momento, pelo menos, por algum tipo de acordo, de arranjo. Não cabe a mim, evidentemente, falar disso, cabe a eles falar quanto a arranjos específicos, eu quero dizer, mas, sim, cabe a nós, ao Brasil e a qualquer membro da comunidade internacional, manifestar a sua esperança, expectativa, de que essas tensões sejam administradas e, no tempo, resolvidas, superadas. E a isso me referia como resultado do trabalho, do esforço, que, entendo, ambos os países colocam nesse projeto. E um outro, digamos, um outro elemento do cenário internacional em que ocorre a cúpula, esta e todas as demais que têm ocorrido, é um pouco nesse debate sobre multilateralismo, unilateralismo, multilateralismo, plurilateralismo, na OMC, muito especialmente, arranjos universais ou arranjos parciais, num momento em que, não cabe aqui nos estendermos sobre isso, mas num momento em que a comunidade internacional vê a necessidade, isso nas Nações Unidas, na OMC, nas relações regionais, vê a necessidade de ter, digamos, enfoques criativos flexíveis para resolver problemas. Eu não vejo um mundo casado com modalidades, necessariamente, mas vejo um mundo muito comprometido em resolver problemas pelos caminhos em que eles possam ser resolvidos. no caso do Brasil, especificamente, para responder o segundo elemento da sua pergunta, o Brasil tem, tradicionalmente, mantém a sua posição tradicional de, não só o mais firme apego ao multilateralismo, mas o compromisso político em alimentar, em fortalecer, em permitir a viabilidade e a vitalidade do multilateralismo. Político, multilateral, e nós damos demonstrações diárias disso, seja apoiando processos de reforma, na OMC, por exemplo, seja atuando, muitas das vezes, longe das câmeras e dos microfones, mas atuando diplomaticamente em vários foros em que, com flexibilidade e com criatividade, encontrem-se soluções coletivas, comuns, multilaterais, tanto quanto possível, plurilaterais, para problemas do mundo de que nós participemos ou não. Ou de problemas que nos afetem mais ou menos proximamente, mas sempre com esse esforço, nesse esforço de encontrar soluções, repito, negociadas para os problemas do mundo. De modo que a posição brasileira é claríssima, em favor do multilateralismo, permanentemente em todos os foros. Isso não significa que nós, repito, vejamos situações, circunstâncias em que pode haver tentações, riscos de não levar na devida conta o fundamental do sistema internacional, que é o respeito à soberania nacional. O sistema internacional funciona com base no exercício pleno da soberania dos Estados que compõem esse sistema. E é fundamental que isso seja assim, porque outra coisa não pode ser. Para o último elemento da sua pergunta, futuro, que prioridade nós temos no que diz respeito à cooperação futura do BRICS, Nós, na última reunião de Sherpas, na última reunião que haverá deste ano, que vai acontecer aqui em Brasília em 12 e 13 de dezembro, nós ouviremos da presidência russa as prioridades russas para a sua presidência. E vamos examinar e reagir. Toda a presidência, no BRICS e fora do BRICS, tem, digamos, a sua característica, a sua identidade, a sua personalidade, e há, como prática, algum grau de deferência entre os outros em favor das prioridades da presidência que passa a ocupar, do país que passa a ocupar a presidência. Então, nós vamos escutar com grande atenção deferência, respeito às prioridades que a Rússia sugira, propõe. Reagiremos, como sempre reagiremos, os outros também reagirão. Sem prejuízo disso, nós temos, nós e os demais, temos interesses, prioridades, preferências. Antes de falar de preferências ou prioridades específicas, nós certamente vamos, nós, Brasil, na futura presidência russa, vamos buscar que se mantenha essa atitude, esse enfoque que moldou a nossa presidência, que guiou a nossa presidência de pragmatismo, de buscar resultados concretos, perceptíveis pela opinião pública, pela sociedade, como úteis, como comunicando, como dialogando com os interesses, seus cotidianos. Exemplo, saúde, exemplo, ciência, tecnologia e inovação, comércio. Então, nós seguiremos, digamos, trabalhando na direção que o BRICS mantenha o foco ou tenha essa atitude ou nele prevaleça esse enfoque. e também manteremos o nosso esforço de que não se perca absolutamente a atenção, não se reduz a atenção para a cooperação intra-BRICS. Ou seja, como, digamos, o patrimônio de avanços, de formas de cooperação nesses anos demonstra, há um bocado de espaços de cooperação úteis, relevantes. Há muito o que os países do BRICS colocam sobre a mesa de utilidade para os demais. e nós não podemos perder absolutamente o foco nisso. Em termos de áreas específicas, de assuntos específicos, nós agora estamos iniciando o processo de reflexão interna, à medida que a nossa presidência se aproxima da sua conclusão e uma próxima presidência já se avizinha, nós estamos no processo de reflexão interna de áreas temáticas que nós promoveremos na próxima presidência. Mas, certamente, as áreas de ciência, tecnologia e inovação, a área de saúde, a área de combate à corrupção, são áreas que seguirão de grande interesse para o Brasil. Por várias razões, entre elas, não menor, volto ao tema do início da nossa conversa e que eu mencionava há pouco, a necessidade de identificar áreas de interesse direto, palpável, concreto, específico das sociedades e entregar, tanto quanto nós possamos entregar nessas áreas. e voltamos um pouco à sua pergunta dos, digamos, dos grandes fenômenos que marcam o momento internacional em que a cúpula se realiza, essa e outras, mas esse é um momento em que a vida pública em geral, os governos, os estados e também a política externa precisam ser capazes de identificar interesses claros das sociedades, dialogar com esses interesses, entregar resultados vinculados a esses interesses, ser capaz de comunicar que foi capaz de produzir esses resultados. Caberá à sociedade, evidentemente, avaliar os governos se é suficiente, se é insuficiente, se foi, se nós ouvimos bem ou não as demandas da sociedade, mas o esforço é nosso e um esforço que nós estamos fazendo na presidência do BRICS e que nós, repito, vamos insistir que se mantenha nas demais presidências e isso, e esse era o meu argumento, e isso significa, entre outras coisas, priorizar certas áreas que, sabidamente, são do interesse da sociedade, como eu dizia, Saúde, Ciência e Tecnologia e que se manterão. Mas esse exercício ainda está em curso aqui dentro. Senhor embaixador, André Espigarió, repórter do Vortex. Com relação ao NDB, a gente está chegando em 2019 com o menor orçamento já destinado para essa rubrica desde 2015, praticamente zerado, até agora nada foi pago e eu queria perguntar se o Brasil pretende pagar algo do que está previsto no orçamento ainda esse ano e qual que é a prioridade que está sendo atribuída para o NDB e quais são os resultados esperados. Essa é uma matéria de competência prioritária do Ministério da Economia, como você sabe, de grande interesse para o Itamaraty, porque o NDB é um instrumento financeiro importante, mas ele não é só um instrumento financeiro. Um dado objetivo específico, o pagamento da próxima etapa de integralização do banco é devido apenas no dia 3 de janeiro, os pagamentos são feitos a cada 3 de janeiro, portanto, nós estamos em dia com as nossas obrigações, teremos naturalmente de cumprir, ou seja, a data em que será exigível devida a próxima parcela de integralização é essa que eu mencionei, portanto, o Brasil não está inadimplente com o NDB. Se nós pagaremos a próxima etapa de integralização do capital do banco, certamente é o esforço que o Ministério da Economia está fazendo, repito, essa é uma pergunta de competência primária do Ministério da Economia e cabe a ele responder primariamente a pergunta, mas eu tenho certeza de que o esforço será feito porque todos reconhecemos a importância do NDB como uma fonte adicional de financiamento e desenvolvimento sustentável dos seus membros, do Brasil incluído. E acho que talvez o Daniel tenha feito uma pergunta sobre isso que eu talvez não tenha respondido plenamente, não tomei nota devida. De novo, é um tema de competência do Ministério da Economia, mas há a plena consciência de que é um instrumento importante que deve ser utilizado no seu potencial máximo. Há circunstâncias de operação do banco, há circunstâncias e por circunstâncias de operação do banco eu me refiro à necessidade de garantias soberanas para certos investimentos, certos empréstimos, perdão, há circunstâncias nossas, brasileiras, fiscais, porque para oferecer essas garantias soberanas no que elas sejam digamos, esperadas é necessário espaço fiscal e o espaço fiscal hoje está limitado e há circunstâncias de operação do banco no Brasil. o banco é uma instituição nova que não tem, ao contrário de outros bancos multilaterais de desenvolvimento como o Banco Mundial, como o BID, não tem digamos, uma história de presença no mercado brasileiro e de busca ativa de negócios como os outros têm porque estão há tantos anos aqui. Então, isso também tem um impacto sobre o uso pelo Brasil dos recursos do banco. Nesse último aspecto, como os senhores sabem, as senhoras sabem, o banco hoje já tem uma presença sob a forma de um, do início de operações ou de presença de um, do seu escritório com sede em São Paulo e um sub escritório, uma subsédia em Brasília e a expectativa é de que à medida que essa presença se consolide, esse elemento de busca ativa de negócios no mercado brasileiro vai avançar e não há razões para supor que o NDB não chegará ao grau de conhecimento do mercado brasileiro, ou de atividade no mercado brasileiro em busca de oportunidades de financiamento a que chegaram, por exemplo, o Banco Mundial e o BID. Acho que eu respondi às suas perguntas. Obrigado. Bom dia, embaixador. Delis Ortiz, TV Globo. O senhor não mencionou em nenhum momento sobre Amazônia, clima, meio ambiente, que são temas latentes no mundo inteiro e que certamente virão à tona quando se trata de negócios. E a segunda pergunta é se o Brasil chega para esse BRICS numa posição confortável em relação às reuniões anteriores, à medida em que tem sido cortejado mundo afora por causa dos negócios, leilão, privatização, há interesse em investimentos aqui e as reformas estruturais que estão sendo feitas. Obrigado. Quanto ao primeiro tema, nós falávamos de processos, fenômenos, acontecimentos no sistema internacional, no mundo, na nossa região, e certamente esses temas estão presentes e compõem o universo em que o pano de fundo, se quiser, contra o qual se dará a cúpula. Como eu disse, o texto da declaração está em negociação ainda e hoje não é possível dizer que elementos constarão dele referências a esses fenômenos, processos, acontecimentos, etc., entre os quais o que nós vivemos relacionados à Amazônia, por exemplo, ou fenômenos naturais e políticos como aquecimento, como mudança do clima, etc. Mas é uma possibilidade, nós teremos de ver como vai se desenvolver o processo de negociação, como eu disse, começa ou se completará em princípio na reunião de Sherpas, que acontece de 9 a 12 de novembro aqui em Brasília. Quanto à segunda pergunta, se o Brasil, digamos, chega a essa cúpula confortável, sem dúvida, de vários pontos de vista, do ponto de vista interno do BRICS, digamos assim, nós chegamos à cúpula com uma presidência que eu espero não seja excesso de, ou falta de imodéstia, ou excesso de imodéstia, uma presidência que, não só por seu mérito, mas por cooperação também dos demais membros, evidentemente, não há presidência que possa ter êxito sem a cooperação dos demais membros, que chegará à cúpula entregando o que prometeu. e o que essencialmente prometeu foi, como eu dizia, resultados que resultam, resultados que derivam de uma atitude de busca sistemática, disciplinada, por resultados. Nós entregaremos resultados e entregaremos resultados em áreas que, como eu dizia, a nós parecem do interesse da sociedade dos cinco países. uma presidência que, como eu dizia também no início, terá organizado até o final do ano mais de 100 reuniões, 16 das quais em nível ministerial. Uma presidência que contribuiu para o êxito da cooperação de países que, todos sabemos, têm visões comuns e visões também discrepantes em alguns temas da agenda internacional, num ambiente, às vezes, desafiador do ponto de vista internacional. De modo que, do ponto de vista estritamente do BRICS, eu acho que nós chegamos de modo, quer dizer, muito confortáveis dos demais membros do BRICS, nós recolhemos sistematicamente, e me parece genuíno, uma apreciação muito positiva da presidência até esse momento, dos vários encontros que foram feitos, que foram realizados, e do resultado desses encontros. Chamo atenção para o fato de que, em todos esses encontros de mais alto nível, à margem do BRICS em Osaka, por exemplo, reuniões de chanceleres no Rio de Janeiro em julho e em Nova Iorque em setembro, foram adotadas declarações substantivas, tratando de temas importantes, não se esquivando dos temas difíceis, alguns deles, por exemplo, você mencionou a mudança do clima, por exemplo. então eu acho que é justo reconhecer que até esse momento a presidência tem cumprido o que indicou ser o seu objetivo no início do ano, portanto, desse ponto de vista chegamos, me parece, de modo muito confortável. Do ponto de vista macroeconômico, você mencionou alguns elementos, reformas, atratividade para investimentos, de investimentos, também de forma, me parece, muito cômoda, embora, de novo, não seja a competência primária do Itamaraty, mas todo o esforço de política macroeconômica que vem sendo feito, de reformas estruturais, macroeconômicas e reformas microeconômicas, certamente permitem antever, permitem, um, explicar o momento de crescente entusiasmo pelas oportunidades de investimentos no Brasil, por crescente percepção de que a economia em 2019 vai crescer, a taxas menores do que as desejáveis, evidentemente, e que em 2020 ou para 2020 estão lançadas as bases ou parte das bases que permitirão um crescimento sólido certamente muito mais significativo do que ocorreu nos últimos anos. Como disse o ministro Paulo Guedes, nós sentimos já o bafo do crescimento, acho que foi essa expressão que ele usou, se não me falo a memória. Mas, portanto, de todos os pontos de vista, chegamos de modo muito confortável. Bom dia, embaixador Samir Adguirne, da Agência Brumberg. Queria retomar um pouco essa questão política. A Venezuela não foi mencionada até aqui, apesar de ser um dos temas prioritários da política externa brasileira, vai ter a reunião do Grupo de Lima agora, no final dessa semana. Acontece que todos os demais membros do BRIC têm uma posição muito diferente da posição brasileira. continuam reconhecendo o Maduro como presidente legítimo. Então, nesse sentido, queria saber se o Brasil, de alguma maneira, vai trazer esse assunto nas conversas, se o Brasil vai fazer mais um aceno, mais um esforço para tentar mudar a posição dos demais membros do BRIC. E, de maneira geral, o senhor insistiu que a declaração final ainda está sendo preparada, redigida, mas que tipo de common ground político se pode achar com países que têm sintonias tão diferentes no âmbito político? Obrigado. Obrigado. Com relação à Venezuela, não é segredo para ninguém, não é como você dizia que as posições variam no universo dos membros do BRIC e não há nenhum problema com isso, ou seja, em nenhum foro, agrupamento, conselho, colegiado, nacional ou internacional, há coincidências, necessariamente coincidências de ponto de vista, é um fato da vida absolutamente corriqueiro. Venezuela é um tema em que há diferenças de posições. Nós temos mantido, nós, Brasil, temos mantido o buscado manter um diálogo permanente, respeitoso, sereno, com os demais membros do BRIC e outros países da comunidade internacional sobre Venezuela e sobre tantos outros temas. Venezuela é um tema especialmente importante para nós, você dizia muito bem que é uma das prioridades da política externa brasileira, e, evidentemente, não podia faltar à Venezuela desse esforço de diálogo bilateral e, por vezes, da conversa entre o BRIC, entre os países do BRIC. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, esse diálogo franco, respeitoso, amistoso, cordial, entre os ministros, por exemplo, que se reuniram no Rio de Janeiro. Na reunião de chanceleres, que era uma oportunidade, um evento próprio para tratar desse tema político e outros, temas próprios de chancelarias. respondendo a sua pergunta quanto à declaração, o que é possível ter de comum em países que têm visões diferentes, como eu acho que estou certo, na verdade, que demonstram as declarações anteriores, em presidências anteriores, e as declarações que nós já emitimos, adotamos neste ano, inclusive no mais alto nível de chefe de Estado de governo, ou seja, dos líderes, e de chanceleres, no caso, chanceleres duas vezes, ou seja, no Rio e em Nova Iorque, há uma amplíssima gama de temas em que os cinco países têm posições comuns ou próximas. Muitas das vezes nós acabamos por ter presentes os pontos, os aspectos, os temas em que há diferenças, mas há uma amplíssima, como eu dizia, gama de temas em que as posições são comuns. De outro modo, não seria possível ter declarações. E declarações que, como eu disse, não são declarações vazias ou pouco substantivas. se você tomar as declarações anteriores, certamente acontecerá com Brasília, declarações que não são curtas propriamente, e nós trabalhamos para que elas sejam o mais curta, o mais curta possível, são declarações de fôlego. e muitas das vezes descendo a alguns dos parágrafos, são declarações de princípios ou de posições genéricas, onde, em princípio, é mais fácil encontrar posições comuns, mas, na sua grande maioria, são parágrafos um bocado detalhados. Você pode até, nós até podemos ser criticados, às vezes, por serem parágrafos excessivamente detalhados, excessivamente técnicos em declarações de chefes de Estado e de governo. E isso não acontece apenas no BRICS, acontece em todos os foros, repito, me vem à mente o G20, que, como vocês sabem, também é um grupo em que eu sou o Sherpa. Então, a própria, digamos, as próprias declarações são, se você quiser, prova material de que há um conjunto muito amplo de temas em que nós temos a possibilidade de ter posições comuns. E, embora, como eu disse, a declaração esteja em negociação, certamente a declaração cobrirá temas políticos e econômicos, alguns deles difíceis, delicados, sensíveis. Chama a atenção também num conjunto de temas muito delicado em que há diferenças de posições e no qual nós, nesta presidência, já fomos capazes de adotar uma declaração muito substantiva, foi a declaração dos altos funcionários responsáveis por assuntos de Oriente Médio e África do Norte, em julho, se não me falo a memória, resultante de uma reunião ocorrida aqui no Palácio do Itamaraty. Então, de novo, não há dúvida de que há diferenças, Venezuela é um tema que você mencionava, mas há também um espaço muito grande de convergência, refletidas, refletida nas várias declarações temáticas, como essa que eu mencionava, nas várias declarações gerais, mais amplas, temática mais ampla, mais completa, como são as declarações dos líderes. em Osaka foi assim, inclusive, inclusive, no tema que o colega Chinhoa mencionava, desse debate sobre multilateralismo, multilateralismo, ou seja, o BRICS não se furtou a falar sobre o assunto, os termos que cabia falar naquele momento, naquele nível, que era o de chefes de Estado e de governo, e que, e tampouco se furtará a falar aqui em Brasília, via declaração. Bom dia. Antrimbo, da agência Reuters. Analistas dizem que, no mundo atual, o BRICS perdeu importância com o grupo econômico de economias emergentes e virou mais um grupo geopolítico, que sua importância seria mais geopolítica hoje que econômica. Tem algo de certo nisso? O BRICS sempre foi as duas coisas. Vocês conhecem a história um pouco do BRICS, surge como um acrônimo criado por um investidor, olhando o desempenho das economias de quatro países, dos cinco que hoje compõem o BRICS, e na sua transformação, se quiser, em um agrupamento de Estados soberanos, esse elemento, essa vertente econômica, evidentemente, foi considerada, mas também, no seu momento, na sua formação, também a vertente geopolítica. Portanto, são duas características que estiveram desde o seu momento original e que perduram, perseveram, persistem, perdão. A ênfase numa e noutra vertente variará segundo o momento, variará segundo a presidência, muito em função também das circunstâncias daquele momento. Não creio absolutamente que o BRICS tenha perdido importância econômica, por várias razões. A China, segunda maior economia do mundo, Índia, uma economia que tem a importância e que tem o desempenho, tem tido o desempenho que tem tido nos últimos anos e que nada indica deixará de ter. O Brasil, que tem a importância econômica que tem e que, embora tenha passado por momentos de recessão profunda, como nós sabemos, e que tem tido um crescimento menor do que o desejável, como também nós já mencionamos, não só, repito, tem a importância que tem e que não perdeu absolutamente, mas que também, como dizíamos há pouco, não só tem tudo para voltar a crescer, não há taxas chinesas dos anos 90, talvez, a dois dígitos, seria irrazoável supor que fosse assim, mas que certamente retomará a trajetória de crescimento e o governo vem trabalhado para que seja uma trajetória de crescimento sustentado, que não se limite a momentos de superciclos de preços de commodities, etc., mas, ao contrário, que seja um crescimento sustentado. Portanto, não vejo como um grupo que reúne a segunda maior economia do mundo, uma economia que hoje talvez seja a economia que mais cresça no mundo, eu não tenho os dados aqui, vocês me corrigirão se eu estiver errado, mas que certamente estará entre as economias que mais crescem, 6, 7% ao ano, segundo, evidentemente, variando de ano para ano, que tem a economia brasileira, que tem a importância global que tem, África do Sul, que é e rivaliza com a economia nigeriana a maior economia da África. Portanto, não vejo como esse grupo possa perder, tenha perdido relevância econômica no plano global. Oi, embaixador Eliana Oliveira do Globo, tudo bom? Bem. Eu tenho algumas questões. Uma é... É possível a gente esperar do Brasil fazer um esforço, como o senhor falou, conversar com os líderes ou os xerpas, não importa, sobre a Venezuela, uma conversa paralela, justamente até por essa questão dos pensamentos diferentes, porque sempre que houve oportunidade, o próprio janceler falava, não, vamos conversar com a Rússia, com a China, vamos explicar, queria saber se existe possibilidade de uma conversa paralela. O senhor falou em resultados concretos, perceptíveis para a sociedade. O senhor poderia, no caso do BRICS, poderia citar alguns exemplos. Eu estou olhando aqui que os chefes de Estado chegam no dia 12 e aí, no dia 13, eles vão no encerramento do seminário empresarial. No fim do dia, o que esse povo vai fazer aqui? Existe a possibilidade, talvez, de encontros bilaterais com o presidente. E, por fim, eu queria saber sobre o formato, então, da reunião do BRICS. Seria que apenas uma declaração, que se pensa uma declaração conjunta, no fim, ou existe alguma coisa sendo preparada, alguma moção, alguma coisa paralela? Obrigada. Obrigado. Sobre a possibilidade de conversas paralelas sobre Venezuela, sim, existe a possibilidade de conversas paralelas sobre tudo e mais um pouco. Então, repito, o nosso interesse de dialogar com os países, outros países do BRICS e de outros países sobre Venezuela é permanente e você corretamente apontou o que tem sido uma tônica do esforço do chanceler, que é de explicar. nós temos dito repetidamente que, o chanceler tem dito repetidamente que o Brasil ouve com grande atenção, consideração, deferência, a opinião dos nossos parceiros, amigos, sobre as suas respectivas situações regionais. e espera a mesma atitude, a mesma dos demais. Com todo o respeito à posição de qualquer país e à compreensão, à qualidade da compreensão por parte de qualquer país do que acontece na Venezuela, nós somos vizinhos da Venezuela, nós enfrentamos as consequências muito práticas do que acontece hoje na Venezuela de diversas formas, muito especialmente sob a forma de influxos migratórios na região, para o Brasil, muito especialmente para a Roraima, como todos sabemos, então, nós, sem nenhuma arrogância, acreditamos, sim, firmemente, que a avaliação que o Brasil faz da situação da Venezuela deve ser ouvida com grande atenção por parte dos demais membros do BRICS, como, repito, de outros países quaisquer, especialmente aqueles que estão fora da região e que não têm o conhecimento, digamos, o testemunho próprio, a vivência própria da situação que é a que se vive na Venezuela. Quanto a exemplos, portanto, sim, é perfeitamente possível que haja conversa paralela sobre Venezuela e, repito, sobre vários outros temas de interesse comum. Exemplos perceptíveis, o que mais pessoalmente me agrada de exemplos perceptíveis do esforço de cooperação que nós temos feito esse ano, em vários casos, construindo sobre a base de avanços e esforços feitos em anos anteriores e em outras presidências, é na área de saúde. Eu mencionei tuberculose e, concretamente, o que nós estamos concentrados, focalizados nesse momento, é em pesquisa de medicamentos e métodos diagnósticos de tuberculose. Os cinco países do BRICS correspondem, se eu não estou enganado, a 45%, 50%, metade dos casos de tuberculose no mundo, pelo próprio tamanho das suas respectivas populações. E, infelizmente, pelo fato de que não conseguimos ainda vencer esse desafio. Então, se nós avançarmos nessas duas linhas de trabalho, pesquisa de medicamentos e método diagnóstico e introdução, que é uma outra linha, introdução de medicamentos desenvolvidos nos cinco países ou em um dos cinco países, nos respectivos sistemas de saúde para tratamento de doentes de tuberculose, é palpabilíssimo, praticíssimo, não posso ver que não possa ser de interesse da sociedade. Então, ou seja, o cidadão brasileiro que, buscando o SUS, encontre lá um novo medicamento, um novo método diagnóstico desenvolvido, por exemplo, na Índia ou desenvolvimento na China e posto à sua disposição, é imensamente, de imenso valor. Um outro exemplo que me agrada muito pessoalmente, eu mencionei rapidamente, é de aleitamento humano, bancos de leite humano, que pode parecer uma coisa menor, muito distante da mais alta geopolítica e de para onde vai o mundo, etc., tudo muito importante, mas para, de novo, as populações, sobretudo aquelas menos privilegiadas, digamos assim, poder contar com sistemas de bancos de leite humano, que no Brasil é uma experiência muito bem sucedida, como eu aprendi ao longo dessa presidência, em outros países não tanto. E em alguns países que já tiveram, por exemplo, grandes sistemas de bancos, redes de bancos de leite humano, hoje já não têm ou que precisam desenvolver, melhorar, etc. E um dos resultados será o estabelecimento de uma rede de bancos de leite humano entre os vários países do BRICS e muito concentrados na troca de experiências. Coisas que deram certo, coisas que deram errado, às vezes as circunstâncias são similares, embora as distâncias sejam o que sejam, as experiências históricas sejam o que são, digamos, o modo de configuração das sociedades possa variar muito, mas creiam, acreditem ou não, muitas das vezes, a despeito de todas essas diferenças, há experiências que são similares e que podem ser utilizadas, com adaptações, evidentemente, mas que podem ser utilizadas. Então, são exemplos de cooperação muito prática e, repito, que a mim agradam pessoalmente. Quanto a programa paralelo, no que diz respeito especificamente ao BRICS, a programação é a que eu descrevi no início ou em algum momento da nossa conversa, mas sim, haverá encontros bilaterais entre o presidente da República e os seus homólogos de todos os países, o problema está previsto que ocorra em 13 e 14, não é de competência minha esses acordos bilaterais, portanto, se vocês fizerem perguntas, eu não vou poder responder a não ser dizer que sim, haverá nessas datas. Portanto, eles não vão ficar sem o que fazer, eles terão um bocado de trabalho aqui. No formato, 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 ah, sim, perdão, e, digamos, a expressão desses resultados todos e da própria cúpula será apenas, e não é pouco, dar um bocado de trabalho de negociar a declaração que vai ser adotada no dia 14, como eu disse. Embaixador, boa tarde. Eduardo David, da agência EFE. Quando o BRICS nasceu, há dez anos, ainda sem a sua África dos Sumas, foi visto não só como um foro econômico, mas também como um foro que podia ser politicamente uma alternativa, uma posição contrária a certos interesses, por exemplo, Estados Unidos. As posições se mantiveram mais ou menos coincidentes até praticamente agora. Agora, o Brasil tem uma mudança grande no seu relacionamento com os Estados Unidos e no seu posicionamento no mundo, na política externa, bastante diferente aos outros. Um pouco, retomando o que falava o Samir sobre a Venezuela, o Anthony, sobre essa importância econômica que, sem dúvida, ainda tem. a importância política dos BRICS agora, com um bloco, não digamos ideológico, mas de coincidências em uma forma de ver o mundo, permanece ou isso já começa a mudar um pouco? Obrigado. Como eu disse, o BRICS, desde a sua origem, tem essas duas vertentes muito claras. Como eu disse também, a ênfase nessas vertentes variou ao longo do tempo e responde, essas variações respondem legitimamente a circunstâncias e a, digamos, desdobramentos, desenvolvimentos no plano interno dos vários países. Um exemplo de variação de segundas circunstâncias internacionais e pensado justamente dessa perspectiva do BRICS como uma plataforma, esses países atuaram de modo muito coeso e intenso no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional para fazer avançar as reformas que aumentaram o peso relativo dos países emergentes, das economias emergentes nessas duas instituições financeiras internacionais. Continua um esforço, uma cooperação nessa matéria, mas os próprios momentos nessas instituições financeiras internacionais é hoje diferente do que era em 2007, 2008, 2009, 2010. Portanto, as variações são da natureza da coisa. A importância política do BRICS permanece até mesmo porque, um pouco em paralelo ao exemplo do que eu dizia da manutenção, da persistência da sua importância econômica, são cinco países politicamente muito importantes no mundo. Dois membros do Conselho de Segurança, na Rússia e China. Brasil, Índia e África do Sul, países cruciais nas suas respectivas regiões. Brasil e Índia aspirantes a membros permanentes do Conselho de Segurança. África do Sul aspirante a que a África tenha um assento permanente no Conselho de Segurança. Países, todos eles, capazes de influenciar processos internacionais, negociações internacionais, respeitadas as variações de temas. Então, a importância política dos países do BRICS e, portanto, do grupo, se mantém inalterada. as, como nós já falamos, divergências, diferenças, matizes ou não, diferenças mais fundamentais, menos fundamentais, diferenças de matizes ou não, são um fato da vida da realidade internacional e que não devem causar nenhum tipo de espécie a ninguém. E que, não só são normais, como elas variam ao longo do tempo, por essas circunstâncias que eu mencionava, seja dinâmicas internas, seja dinâmicas externas. O que é permanente é, e, quando eu digo permanente, atual, inclusive, no Brasil, é a disposição de dialogar permanentemente, é a disposição de pôr sobre a mesa a agenda internacional como ela se apresenta em um dado momento, de cooperar onde houver convergências, de entender divergências que possa haver, ou seja, tudo de forma muito profissional, madura, ou seja, onde há convergências, nós atuamos de acordo com essas convergências, onde não há essas convergências, nós conversamos sobre divergências, buscamos entender as divergências, e, no entendimento de que, se e quando essas divergências deixarem de existir, se transformarem em convergências, cooperaremos no estrito, na estrito medida de interesse dos países que compõem o BRICS, de modo que não vejo aí dificuldade ou diferença fundamental com relação ao que acontecia no passado. Embaixador Felipe Frazão, do Estadão, bom dia. Bom dia. Boa tarde, já nem quase. Olha, Se é boa tarde, é porque vocês estão me segurando um bocado aqui. Mas são duas questões, rapidamente. O senhor falou muito sobre a cooperação intra-BRICS, que essa é uma prioridade brasileira, só que já vem se discutindo há algum tempo no âmbito do NDB, a expansão da participação de outros países. Queria saber se hoje dá para dizer quando isso poderia acontecer, se há uma perspectiva nesse sentido e que países, e também se essa conjuntura política aqui da América Latina, se pode se dizer de vitórias de governos de esquerda, que são antagônicos à posição brasileira, como na Argentina, na Bolívia, a própria permanência do Maduro no poder, se isso influenciou de alguma maneira à não realização do BRICS Plus e do Outreach. Obrigado. Obrigado. O meu comentário sobre o horário era só uma brincadeira, naturalmente. Estou à disposição de vocês. Não à tarde inteira, mas pelo menos até às 13h. Então, sobre a expansão do número de membros do NDB. É um processo que segue o seu curso, segundo previsto. Ele segue o seu curso, sobretudo, nas modalidades e segundo a governança do banco. Como vocês sabem, o banco tem um conselho de diretores e um conselho de governadores. e ambas as instâncias dialogam permanentemente e dão instruções, quando é o caso, à administração do banco, o que se chama management do banco, que é a quem cabe fazer o trabalho técnico. Há um trabalho técnico extenso, importante, que já foi feito e que continua sendo feito, preparatório a uma decisão dos membros de iniciar negociações, contatos com potenciais interessados em se juntar ao banco e se juntar ao banco nos termos que estipulados, seja no acordo constitutivo do banco, seja depois nos vários documentos adotados por esse mecanismo de governança, especialmente o conselho de governadores. Onde nós estamos nesse processo? Avançam os, avança a preparação dos documentos necessários para que se inicie esse processo efetivo de consultas. Está ainda em negociação, é objeto ainda de tratativas, de conversas, muito especialmente no que nós chamamos na trilha financeira do BRICS, que em todos os países e o Brasil, não exceção, é liderado pelo Ministério da Economia, Finanças, Fazenda, segundo a denominação de cada país. O avanço, digamos, a condução e o avanço desse processo. nós teremos de ver se a Cúpula de Brasília poderá ou não marcar um passo desse processo, que não é um processo simples, do ponto de vista regulatório, digamos assim, do ponto de vista de todos os documentos que o management precisa preparar para embasar, do ponto de vista técnico, financeiro, a decisão dos governadores, do banco, que são os ministros, no caso brasileiro, o governador no banco é o ministro Paulo Guedes, e, digamos, há, como dizer, é um processo tecnicamente complexo, mas absolutamente fundamental, e há também um elemento político, ou seja, embora o Brasil tenha insistido e siga insistindo, e não há diferença com relação aos demais membros do NDB nessa matéria, que essa decisão deve ser tecnicamente sólida, nós estamos falando de uma instituição financeira internacional, nós estamos falando de alguma instituição que possa prescindir de fundamentos financeiros muito sólidos, inclusive no seu processo de expansão, não só no seu regular funcionamento de concessão de empréstimos, análise de risco, mas também no seu processo de expansão. Então, sem prejuízo disso, é um processo que tem um elemento também político, e não há por que negar, porque o NDB, como aliás os demais bancos multilaterais no momento, são bancos intergovernamentais, portanto, é da natureza desse tipo de instituição que haja considerações políticas a levar em conta. O que não significa, absolutamente, isso é importante, não significa absolutamente que as decisões do banco não serão tecnicamente sólidas, financeiramente adequadas. E é nesse, digamos, nesse binômio, e é com esse binômio que nós trabalhamos e entendo que também trabalham os demais membros. Certamente, em Brasília, não se anunciarão países que poderão ser, vir a ser membros do NDB, mas, como eu disse, estão em discussão, ou está em discussão, eventual passo importante nessa direção, na direção da expansão do banco. Só a segunda pergunta, se essa conjuntura da América Latina, dos governos que têm uma posição antagônica ao Brasil, se o senhor puder comentar como influenciou ou não a respeito do Lothrich. Como eu disse, a decisão, ela foi essencialmente motivada por essa, por o que eu respondi, eu não me lembro, confesso a que colega, essencialmente motivada pela marca, se você quiser, dessa presidência de concentrar a atenção na cooperação entre a BRICS e numa agenda, como eu já disse várias vezes, numa agenda muito prática. Ambas as coisas requerem um grau de preparação e um grau de esforço que sugere, que recomenda, ou que sugeriu, que recomendou que o esforço estivesse, repito, concentrado entre os cinco e não para além dos cinco, seja da nossa região, seja de outras regiões. Essa foi a preocupação fundamental nessa decisão. Embaixador, boa tarde. Matheus Rodrigues, da TV Globo. São duas perguntas que eu acho que dialogam com um pouco do que já foi dito. Os senhores falaram bastante sobre a questão da Venezuela, mas os outros países do BRICS também enfrentam questões ou domésticas ou de vizinhança bastante sensíveis. A questão da Cachimira na Índia, a questão de Hong Kong na China, essa nova posição geopolítica da Rússia no Oriente Médio, a questão nuclear, enfim. Com essa multiplicidade de temas domésticos e de vizinhança, há de fato uma chance de que isso seja tematizado na declaração, a exemplo da Venezuela, ou tudo isso torna o caldo, vamos dizer assim, complexo demais para entrar na declaração. Isso pode acabar até enfraquecendo o teor da declaração, por serem muitos temas a se tratar de uma maneira indireta, de uma maneira não muito invasiva, enfim. Como é que tudo isso entra em uma declaração? E sobre a questão do clima, ontem ou anteontem houve um anúncio da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris e Rússia e China já lamentaram publicamente. Agora, desculpe, não sei se o Brasil já emitiu nota sobre esse assunto. Pode sair alguma defesa mais concreta do Acordo de Paris nessa reunião, já que houve essa manifestação pública? Até porque a China sempre, não foi bem uma condição, mas sempre estabeleceu que havia uma importância de que os Estados Unidos entrassem também no acordo e mantivessem para não haver uma desigualdade na adesão. Isso pode entrar de alguma forma ou fragilizando a adesão desses países ao Acordo de Paris ou, pelo contrário, a declaração reforçando a importância de cumprir esses acordos? Obrigado. Tanto quanto eu possa dizer hoje, como eu disse, a declaração está em negociação. Tanto quanto eu possa dizer hoje, porque a reunião de Sherpa sequer começou, a declaração não se furtará, não se esquivará de comentar uma série de situações, inclusive situações regionais, como é de praxe, inclusive nas declarações de líderes. O teor exato da declaração nesses temas nós teremos de ver ao longo da reunião de Sherpas, que, como eu disse, começa no dia 9. é óbvio que na redação, na preparação desses parágrafos, o, digamos, o pano de fundo contra o qual se dá a cúpula é levado em conta, é natural. De novo, me referindo, usando como exemplo o G20, infelizmente, mais de uma cúpula do G20, foi diretamente impactada por ataques terroristas que aconteceram no dia anterior ao início da cúpula, às vezes no próprio dia da cúpula. E a declaração não deixou de refletir de um modo ou de outro o acontecido. Portanto, nós teremos, concretamente, nós teremos de esperar o desenrolar da reunião de xerpas para que eu possa, para que vocês possam ver respondida essa pergunta no próprio texto. Infelizmente, não tenho como antecipar. Algo similar vale para a sua segunda pergunta sobre a mudança do clima. Esse é um tema, digamos, importantíssimo, inafastável. a decisão dos Estados Unidos de se retirar do Acordo de Paris não é nova, muito pelo contrário. O que aconteceu recentemente é a consequência de uma decisão anunciada já há muito tempo, decisão que já produziu seus efeitos ou impactos sobre reuniões internacionais, sobre o texto, inclusive, das declarações de outros foros nessa matéria. De novo, o G20 é um exemplo, claro, todos sabemos. Osaka é um exemplo também recente em que dois parágrafos sobre mudança do clima estão lá. Um que reflete a situação dos Estados Unidos, outro que reflete a posição e a situação dos demais membros do G20. Não estou dizendo que na declaração de Brasília haverá dois parágrafos sobre mudança do clima. Estou apenas dizendo que isso já produziu seus efeitos sobre o cenário internacional, sobre reuniões internacionais, sobre textos que são adotados como resultado dessas reuniões internacionais, inclusive de líderes. A linguagem exata ou o tratamento exato sobre o tema de novo cai um pouco no que eu ia dizer é similar ao que eu dizia sobre o conjunto da declaração. Teremos um pouco de ver como as demais delegações se posicionarão, se haverá algum tipo de interesse em ter um parágrafo mais vigoroso sobre mudança do clima ou não. Nós teremos de ver conforme transcorra a reunião de Sherpas. Senhor embaixador, mais uma pergunta. o senhor mencionou há pouco a questão do Conselho de Segurança e tanto o Brasil quanto a Índia fazem parte do G4 e, portanto, levam a sério a sua candidatura para uma vaga permanente no Conselho, ainda que o chanceler no começo do ano tenha dito que essa não é mais uma prioridade da sua gestão. Esse assunto tem sido levado às reuniões do BRICS? Tem sido, foi ou será levado? E qual tem sido a reação dos demais países membros? Por favor. Esse tema é um tema importante para todos os países que estão sentados à mesa, embora com posições diferentes, mas todos reconhecem não só a importância do tema, como todos reconhecem a importância de conversar sobre esse tema no BRICS. e há conversas no BRICS sobre esse tema. A declaração dos chanceleres em Nova Iorque, a de Osaka, não trouxe, trouxe? do Rio de chanceleres numa reunião em que o tema é mais do que oportuno e devido, porque reuniões de chanceleres tratou do tema, como vem tratando nos últimos anos. E será tratado de novo, ou tudo indica que será tratado de novo na declaração de líderes. repito, como nos demais casos, exemplos, assuntos que nós mencionávamos, nós precisamos esperar a reunião de Sherpas para ver como, concretamente, os temas serão tratados. Mas é de se esperar que o tema seja tratado também na cúpula de Brasília e na declaração de Brasília. De novo, não estou dizendo que será, mas não deve-se descartar que seja tratado. e saberemos ao final da reunião de Sherpas e, na verdade, ao final da cúpula de Brasília. Qualquer coisa antes seria especulação, mas, ou seja, em resposta à sua pergunta, sim, a unanimidade que é um tema importante e a disposição de conversar sobre ele e se conversa sobre esse tema. Qual a sua posição dos países? A posição de todos os países membros é aquela, ou melhor dizendo, o ponto comum, o espaço de convergência sobre esse tema entre os cinco é aquele que consta, ou que está descrito, articulado, exposto no parágrafo respectivo que consta das várias declarações. se você examinar o teor desses parágrafos nas várias declarações, ele não tem se alterado, a linguagem não tem se alterado, portanto, o espaço de convergência que hoje foi possível, que hoje, que tem sido possível encontrar, é aquele e não diferente daquele. Esse espaço se mantém. Nem para menos, nem para mais de nenhuma das perspectivas, é aquele que se mantém. O que é o que é o que é?